Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo Manguinho, D320 Tenta na crise, não arruma nada Na esperança, não entra na bala Última noite, iluminado Veio o Jurocofe, cabaca mandado Viraram foto, eles de P7 Tão querendo grata, querendo pala Creio, sorri, paro, mano, sozinho Tá de glock, abre pra mim Faz a nada, tá tudo paulinhado Esse aqui é mandado, vou vir pra mim 105, subiu o PM Demitizado pro gato de PM Tô de HB20, me sinto de 4M Faço rasgando na pista sem leme Ela ressarrando no bico da classe Viver na régua, começa a piscar Olhando a cintura, os flasco de lança Já viram brincando, querendo mulher Toma cuidado, pisar no meu bairro A Rei 10 tá com o pente alongado Fura com o leite, descida arrombado RJ tá pior que Chicago Pula no monte, meus creches amassam Banda de raça, não rende pra nada Pela com calote, já para na praia Estalo maciço, volta na rajada Fuga no escana, fuga no escana Fuga perdido, nunca me pega Brecha no bico, brecha no bico Toma cuidado, minha nota é certo 105,5, existe meu IP Falta é vitrine, você não acerta Passa o Iphone, furou tua peito Feio de PC, toda da crédito Pico e Toretto, nunca parou nunca Sai da minha frente, piloto de fuga Tendo árbitro e o mata sem blusa Enquanto a outra, eu te use a puta Filha da puta, senta e rebola Quebra no saco, fumando maconha Bebe meu copo, só bebe pro cana Mais uma vez, eu dei fuga no escana Minha arma faz só, espirata, naufraga Água que eu venho fazendo chover, bala Sentar, ficar na barricada Tem remitente, também tem rajada Bebo de agar nessa onda de hype Tênis no pé e no peito, a nice Volta pro alto, hoje é dia de bairro Coloca o peso, no sinal da P.A.C.